Hello, how are you? Senhoras e senhores, Leão de Dança Leão de Dança Fez um fogão de lenha Senhoras e senhores, Leão de Dança, mais uma atenção aí Vou fazer um fogão a lenha Leão de Dança Fogão a lenha aqui, ó A forma de zupor, entendeu? Vou fazer o completo Concreto, sem pedra, não é completo, é massa forte Eu vou fazer o completo, vou levar a pedra É isso aí, senhoras e senhores Vamos começar a jogar massa Vamos começar a jogar massa no fogão a lenha Preparou o completo, aí o completo tá bem molinho Ele bem forte, tá marquinhos com um Então vamos lá, vamos começar a jogar massinha Entendeu? Vou colocar mais perto aqui Vou reforçar aqui Aqui Isso aqui, na parte aqui Vai ser o pézinho Já tá quase terminando aí, ó Já chegando já na cabeça, no ponto final, já tô enchendo de concreto É isso aí, senhoras e senhores Tamo junto Júlio e hoje tem mais uma realização O fogão a lenha está pronto Agora é só esperar secar Entendeu? Esperar secar pra gente poder Depois eu vou fazer um vídeo dele funcionando Entendeu? Queimar no feijão, hein É isso aí, senhoras e senhores Tchau 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 Tchau